Então tá galera, vamos curtir aqui o beta do Call of Duty Black Ops 4. Hoje é dia de acabar com toda a raça de todo mundo. É, a gente vai curtir aqui. Foi liberado o modo Blackout, que pra quem não sabe é o modo Battle Royale do Call of Duty, né? A gente sabe que o game final vai ter esse modo, assim como o Battlefield 5. Só que no Battlefield a gente ainda não pôde testar esse modo no beta, né? Vamos testar aqui no Call of Duty agora. Ó, aqui a gente já vê que o modo Zumbis e o Multiplayer normal estão bloqueados, né? A gente vai ter que ir no modo Blackout mesmo, que é o que tá liberado. Vamos lá então. Aqui. A gente é level 1 ainda, porque a gente começou a curtir o game com vocês aqui no canal, né? A gente tem três opções, né? Um é ir com uma equipe de quatro pessoas, outro em duplas, e a gente tem a possibilidade de ir no solo, cada um por si, né? E aí? Eu acho que vamos com equipes de quatro aqui, pra gente fazer uma interação aqui com a galera, né? Vamos lá. E pra ter mais chance também. Não dá, pessoal. Vamos escolher aqui nosso personagem. O que vocês acham aí? O que a gente pode escolher aí? Temos algumas opções. Esse tá com cara de muito badass. Esse tá legal, né? Vamos ver. Vamos só conferir os outros aqui. Esse também tá legal. Woods, Mason, Menendez e Reznor. Não, eu fiquei entre esses dois aí. Tá, vamos com o Mason aqui. Vamos. Vamos só conferir aqui o que tem de outras opções. O modo zumbis aqui, os personagens clássicos, e multiplayer aqui, personagens também que já apareceram no Black Ops. Acho que eu gostei até mais daquele outro, volta. Esse aí. Ah, então vamos com Woods. Esse aí tá com cara de badass. Legal. Então tá, já escolhemos aqui nosso modo quad. Vamos nessa. Uh! Partiu, partiu, partiu. Vamos acabar com a raça da galera. É, eu curto demais esses modos Battle Royale. Então, tô curioso aqui pra ver como é que ficou no Call of Duty Black Ops 4. Uhul! Começou aqui, galera. Essa aqui, imagino que seja a preparação, né? A gente ainda não começou. Vai começar em alguns segundos, mas vamos dar uma explorada aqui. Já vem a movimentação. O que eu achei bem legal que a Treyarch preparou aqui é que, realmente, é um cenário bem diferente do que a gente tá acostumado no Call of Duty, né? Porque aqui a gente tem um cenário imenso. É. Propício pra um Battle Royale, né? Olha, já vai dar soco nesse ano. Já vai dar um chute de soco. É, eu acho interessante a gente comentar também que a gente não vai fazer análise hoje. A gente vai esperar no dia 12 de outubro, quando é o lançamento definitivo do Call of Duty Black Ops 4, né? Da versão final, é. Exatamente. A gente vai fazer um gameplay rapidão aqui. Agora tem que escolher onde é que a gente vai cair, né? É. Aqui a gente já tem o nosso mapa, né? Pra galera que curte PlayerUnknown's Battlegrounds ou Fortnite, já tá acostumado aqui com a mecânica, né? A gente salta numa espécie de ilha aqui, né? Legal. Nosso time aqui marcou o local, vamos juntos aqui, né? É, o ideal, né? E aí são 80 e poucas pessoas aqui na ilha e só uma vai ficar viva no final. Essa é a que é a treta. É, vamos tentar fazer com que a gente chegue até o final, galera. Vamos ver, né? Vamos cair com o nosso time. Partiu, partiu, partiu. Mapa. Tá, a gente precisa de uma arma rapidão aqui porque a gente tá só com um soco, né? Pera que a gente já desceu de paraquedas, tava me lembrando agora, Bah. É, é verdade, a gente já pulou de paraquedas na vida real, galera. Bem legal, né? Sinistro. Tá, aqui já temos itens. Queremos armas. Munição. Ah, também é bom. Beleza. Potência de colapso detectado. Advise de relocation para a indicação de segurança. Ah, tá. É a tempestade, né? A tempestade tá vindo. E vamos ver o que tem de boa em volta. Ó, essa aqui parece boa. 5.56. Vamos ver o que a gente tem aqui. Sótão. Tá. Mais munição justamente dessa arma, tá legal, né? E aqui é o esquema, né? Tem que ir coletando munição, arma boa e ao mesmo tempo ficar de olho pra ninguém pegar desprevenido ali, né? Ninguém aparecer. Vamos ver aí nessa casinha. Ih, a gente tá longe aqui da zona segura, viu? Era bom pegar algum veículo, né? Ah, mira de aproximação de três vezes. Vamos olhar aqui no nosso menu que a gente já pegou. A mira já tá instalada aqui na arma. Ótimo. Aí. Legal. Não, vamos com essa mira aqui, a holográfica. Tá, munição. Digamos que a gente troque de arma. Vamos só... Vai, imagina pegar alguém crocadinho no banheiro ali, assim. Ah, já ia levar chumbo. Cadê o time? O time falou que ia pousar por aqui. Vazaram. Ah, mas tá todo mundo mais ou menos pertinho ali. O legal é ir junto pra te ajudar, né? É, pra ter mais chance. Ah, a gente já tava com uma armadura level 2, né? Vamos só olhar rapidinho aqui. Nessa casinha laranja aí. O que pode ter. Tá quebrado. O que ele tá aqui, né? Sinal que alguém já passou por aí, ou não? Não, a gente mesmo. Ah, tá. Aí. E aí? Ó, tinha um louquinho ali, ó. Aham. Olha aí. Vamos atirando. Matamos. Ah, mas alguém nos viu, viu? Pois é, isso que é o ruim de troca de tiro, né? Tá, vamos vazar aqui, ó. O barulho, eu acho que é da tempestade que começou, né? Tá, vamos cair fora. O cara tentou pegar o veículo. Se deu mal, né? A gente pegou ele no caminho. Pois é, que o veículo é bom que leva ligeiro a gente no lugar, mas também tem o problema de chamar a atenção com o barulho do motor, né? É, chama a atenção. A gente não vai ter chance de pegar aquele veículo, né? Então, vamos ter que, por enquanto, ir a pé aqui. Vamos lá, exercício. Maratona. Olha ali, tem helicóptero. É isso mesmo? Tem barulho por aqui, né? Tem tiroteio aí, ó. Eu tive a impressão de ouvir passos. Ah, não duvido que tem aí no meio da plantação mesmo. É. Ah, esse helicóptero aqui é de bobeira mesmo? Não me diga isso. É, é, hein? Uou! Vamos só ver aqui como é que... Opa! A galera dá um desconto aqui, que eu nunca pilotei helicóptero nesse game aqui, né? Legal. Opa! Sai pra onde é que a gente tem que ir? A gente já tá na área segura, né? Tá bom. Ah, tem uma galera ali. Eu ia dizer, o brabo é descer agora, né? Com esse helicóptero aqui. Tem que ser no meio do mato ali. Tá só tá dando cheiro aí pra sair. Tá, tá assim, vem um risquinho de laranja ali. Já sai assim, ó. Fincado daí. Chegamos na zona segura, pelo menos. A única coisa ruim é que a gente tá longe do nosso time, né? É. Olha lá, a gente tá na área segura e nosso time tá na borda da área segura. Bom, vamos ver aqui. Aparentemente não tem ninguém aqui. Ah, a gente levou um tiro, né? Só que a gente não tem... Tem que achar um kit médico. É, a gente ainda não tem kit médico. Mochilinha, já temos. A gente já tem arma secundária aqui também. Olha aí, o que que tem? Ah, galera, não tem nada aqui. Que lugar bem podre. Deixa a porta fechada, pelo menos, pra... Ah, é pra chamar atenção, foda. É, enganar. Ah, galera, tem pouca coisa aqui, viu? Sério, eu tô com a impressão que em algum momento a gente vai abrir uma porta e vai ter alguém escondidinho no banheiro. É. Meio medrosinho, assim. Ai, 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 ai. Ó, tá em 34. Pessoas. É. Bom. Vergonha total não vai ser. A gente já matou alguém. Ó, kit médico aqui, ó. Ó. Pronto, a gente se curou. Agora que eu vi, tem um do nosso time que já veio a perecer. Cadê, time? Marreu. Ó, o time tá ali, ó. Ah, eles tão marcando um ponto ali. Pô, galera. Chegar aí vai ser difícil, mas vamos lá, né? Eu tô mais no meio do círculo que vocês. Maravilha. Ó, tá dando barulho de tia, né? Vamos só olhar aqui. Vai ficar pronto pra combate. A gente já teve a infelicidade de encontrar um. Ó, kit médico. Isso aí que a gente precisa, galera. Kit médico. Ó aí, ó. Beleza. Os três ataduras. Pois é, mas é agora. O time tá ali pro meio, ó, tá? Mas aqui tem uma galera, né? Aquela trekking tower ali. Pois é, e já que a gente já veio mais pro meio, não sei se vale a pena voltar. Pois é, mais pra ajudar o time aí. Mas eu tô com a impressão que quando afunilar vai afunilar mais pra onde a gente tá. Pois é, daí a gente vai se ralar. Ó, a gente já tá fora da área aqui, ó. Já afunilou. É. Ai, 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 galera. Cadê? Cadê vocês? Ó, barulho de motor, ó. Tem barulhinho da água aqui também. Ó, ó lá. Aham. Ai, ai, ai. Morreu todo mundo, galera. Bah. Ainda bem que a gente não voltou com esses amebas aí, hein. Galera, vamos tentar representar aqui. Vamos por baixo da ponte aqui pra não chamar a atenção. Por cima da ponte ali dá muita bandeira, né? É, não, chamam, bah, atravessar ponte. É, bah, pedi um tiro. É. É. Não sei, acho que... Mas alguém pode ter a mesma ideia também, né? Tem isso. É. E aí, tem mais um trechinho de ponte. Bom, a gente já tá na área segura agora, galera. Ó, tem 25 pessoas aí. Aham. Ó, aí o barulho de motor. Tem alguém na motinho, hein. Vamos por aqui, ó. Que eu já vi ali no mapa que tem umas casinhas aqui. Pelo menos a gente tenta mais munição e kit médico. Aqui tem um veículo, alguém estacionou. Aham, alguém deve estar por aí nas casinhas, né? É. Tem que se ligar disso aí também. Então tá, né? Vamos tentar vir aqui pelo cantinho. SITREP, CIRCLE COLLAPSE IMMINENT, GET TO SAFETY. E aí? Tem o portão aberto aqui, nossa. Já tava aberto, pelo visto. Opa! Esse é o barulho da tempestade vindo, né? Aham. Ah, quando vê alguém na caçambinha de lixo, ele escondido, imagina que horror. É. Vamos tentar entrar na manha aqui, galera. Olha, tá cheio de itens, né? Tem que se ligar aí, né? Só fazer uma vistoria rápida. É. Daqui a pouco tá agachadinho pegando itens. Tem um malandro ali. Vai dar um tirambas. Flex, looter, isso aqui é legal. Tá. Só rapidinho aqui avaliar nossos itens. Ó, a gente tem o looter que revela stashes e loot. Que estão aqui nas proximidades. Vamos usar um desse aqui, né? Tá. É um barulho de motor. Aqui. Vamos continuar com a nossa mira que tá boa, né? Ah, tem um barulho de helicóptero por aqui. Aham. Ah, aqui em cima, mostrando loot, ó. No andar de cima. Esse é o item que a gente tá usando aqui pra nos mostrar itens com maior facilidade. barulho por aqui. Já tá em 19. Tá. Tô ouvindo barulho de tiro e de passos ao mesmo tempo. Daqui a pouco alguém aparece aqui, vê. Achei que era alguém ali. Aqui que é o nervosismo. Aquele momento que a gente tá assim, ó, apavorado. Ai, galera, a gente tá com pouca munição. Não, vamos com essa que a gente já tava com ela. Cadê aqui, ó? Tá. Be advised. Further collapse expected. Relocate para salvar a zona segura. Temos aqui nos kit médico. E aí, eu não vou pegar o veículo pra não chamar atenção, viu? Vamos... Já tá em 16. A pé mesmo que tá melhor. Ah, a gente tá no meio aqui dos cataventos. Bom, vai ter que ser por aqui, né? Por ser pra não encontrar. Olha. Tem a impressão que era por trás aqui os tiros, né? Correr aqui. Ó, barulho. Aquela pedra ali tá mais... Interessante pra se esconder. Tá, a gente já tá na área segura. Bom, aí dá pra ter mais calma. É. A questão é... Tem barulho aqui, hein? Tá, de tiro. Tive a impressão que teve um farfalhar aqui. Atrás da gente. Isso é o mesmo coisa. A pessoa ficou meio paranoica assim com o jogo. É. Aí, galera. Não tô vendo ninguém aqui. Umas sombras aqui, mas também tem essa... Essa fumaça aqui. Aí, esse barulho é meio infernalzinho também, né? Quando... É da tempestade. Vai afunilando o bar. Parece que é algo catastrófico que vai acontecer. Tá. Aqui não tem ninguém, né? Vamos ver. Vamos lentamente procurando. Ficar perto das pedras escuras aqui, viu? Pelo menos a gente se esconde um pouco. Chama menos atenção. Eita. Cadê, galera? Onde é que vocês estão? Ali? Ih, a gente se esconde. Dois. Dois porque é... Ah, galera. Vamos discutir, gentlemen. RDB for AAR e debrief. Ah, bom. Não deu. Nosso esquadrão ficou em quinto. Tem mais onze pessoas ali, né? Podem roubar aí. Já me mataram mesmo. Galera, esse aqui foi o beta. A gente testou aqui o beta fechado com os códigos que a Activision mandou. Então, foi o que deu pra ver aqui, né? Por enquanto, me parece bem interessante. Eu vou ser sincero que eu gosto desse estilo de game, assim, com o modo Battle Royale. Então, eu acho que vai ser um modo bem promissor. E provavelmente a galera vai curtir bastante. Vai ter gente que provavelmente vai comprar o Call of Duty Black Ops 4 só pra jogar esse modo aqui, viu? Eu tô com boas expectativas, viu? Bom, por enquanto, então, vai ser esse gameplay rapidão aqui. A gente vai fazer um gameplay mais longo e uma análise completa depois do dia 12, quando o game, a versão final, for lançada. A gente vai estar na BGS quando esse game for lançado, mas certamente o quanto antes a gente vai fazer a análise e vai colocar aqui no canal pra vocês, viu? E até a próxima!